Já disse aqui muitas vezes que camisas de times pequenos, às vezes, são muito mais bonitas e muito mais poderosas, graficamente falando, do que camisas de time grande. Veja, esse é o Trindade. Trindade é um time da primeira divisão do Campeonato Goiano, aqui da região da Grande Goiânia, uma cidade muito ligada à questão da fé, tem uma grande romaria de Trindade no final de junho, começo de julho, que é a maior festa religiosa do estado, a maior do centro-oeste, enfim. E o Trindade é um time que, por não ter grandes rivalidades, ele não tem problema em usar, tipo, o vermelho do Vila, o verde do Goiás, se bem que eu não estou lembrado de camisa do Trindade com verde. Mas, vejam vocês, essa camisa, primeiro, que é um layout lindo e maravilhoso da Superbola. Essas duas cores, eu adoro vermelho com amarelo, né? Porque o laranja, ele tem muito, o laranja é o vermelho e o amarelo, né? Esse laranja aqui tem um pouco de vermelho e mais de amarelo. Ficou realmente maravilhoso. Engraçado que as cores do Trindade são azul, vermelho e branco. Não se vê nessa camisa, pelo menos na frente, o azul, vermelho e branco. Camisa óbita de figurinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, enfim. Tem 398 patrocinadores. Para que não se diga que a camisa não é do Trindade, aqui a gente tem detalhes azuis. Virando o tradicional número da Superbola, Pax Silva, plano de assistência familiar. Pax deve ser alguma coisa realizada com caixão, com velório, uma coisa bem sinistrona. Vira São Cotolinho com 60 anos, para lá atrás a camisa é uma camisa normal. Não sei por que a Superbola não seguiu. É uma mesma padronagem aqui dessa camisa aqui da frente, né? Não sei por que não seguiu lá atrás. Digo para vocês o seguinte, poderia ser uma camisa de goleiro de qualquer grande time aí do Brasil que não tivesse problema com o amarelo e com o laranja, que é a maioria dos clubes brasileiros. Fica aí então uma sugestão de layout que realmente é nota 10. É isso aí, muito obrigado.